Fala galera, Renatão na área. Esse vídeo é pra você, que acumula aquela gordura principalmente na região da cintura, dos flancos, da barriga, ali na frente fica aquela pochetinha, sabe? Esse vídeo é pra você. E eu vou te ensinar aqui como você trocar o seu café da manhã por esses três chás que eu vou te ensinar, por essas três bebidas que eu vou te ensinar aqui, como você fazer isso e quando você conseguir realizar o que eu vou te falar aqui, cumprir todos os hábitos, eu te garanto que você vai perder pelo menos dois centímetros de barriga por semana, porque você vai condicionar seu corpo a queimar gordura. Seu corpo, ele pode ser uma fábrica de guardar gordura, tá? De fazer estoque de gordura, você vai ver que às vezes teu corpo tá funcionando assim, você só estoca gordura, parece que você nem comeu tanto pra você estocar tanta gordura, mas você condicionou seu corpo para guardar gordura, você condicionou a sua máquina, seu corpo é uma máquina, põe isso na sua cabeça e ou ele aprende a guardar muita gordura ou ele aprende a queimar muita gordura. Então você pode programar seu corpo como um software e se você trocar o seu café da manhã, por isso que eu vou te ensinar aqui, por essas três bebidas, você vai ativar, você vai programar seu corpo, você vai fazer uma programação para que ele comece a queimar gordura e ele vai começar a queimar gordura logo de manhã. Então você vai colocar esses três chás, essas três bebidas e fazer os hábitos que eu vou te ensinar aqui. Você tá chegando aqui no meu canal pela primeira vez? Será que alguém apertou compartilhar e esse vídeo chegou para você? Se você chegou aqui pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Aqui tem vídeo novo todo dia de saúde. Isso aqui é um verdadeiro curso gratuito que eu dou para vocês aqui, que todo dia tem conteúdo novo para ajudar a saúde de vocês. Se você ler nos comentários aqui, você vai ver a transformação de muitas vidas, apenas com hábitos saudáveis. Muitos hoje tomam remédio para emagrecer, faz dieta maluca, tomam remédio para baixar a pressão, tomam remédio para diabetes, tomam remédio para depressão. Tem muita gente tomando remédio, sendo que se mudasse os hábitos, a saúde mudaria completamente. Falo isso porque todos os dias no meu consultório, eu vejo pessoas assim, que trocaram hábitos e mudaram de vida completamente. Às vezes, você não vai vir no meu consultório, mas esse vídeo meu vai chegar até você. E se você fizer o que eu falo aqui, eu tenho certeza que a sua saúde vai ser transformada. Então, seja muito bem-vinda, faça bom proveito do conteúdo que tem aqui. Quero pedir para que você deixe o seu like, porque assim como você chegou aqui, novas pessoas vão chegar. Então, quando você deixa esse like aqui, é como se você estivesse trabalhando junto comigo. É como se você estivesse levando esse conhecimento que pode salvar vidas para várias pessoas. Então, deixe seu like, compartilhe. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe com as pessoas que você gosta, porque uma mensagem dessa pode transformar realmente, pode salvar, tá? Pode salvar várias vidas. E deixe seu comentário aqui, quero saber de onde você está falando. Quero saber a sua dor, porque sabendo a sua dor, eu vou fazer um vídeo específico para você e para te ajudar. Eu sou o Dr. Renato Silveira, sou mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico, na Espanha. Sou também especialista em nutriendocrinologia e sou farmacêutico, tá? E trago aqui para vocês tudo que há de mais novo, tudo que há de mais moderno, tudo que tem evidências científicas e hoje a ciência nos ensina. Então, seja muito bem-vindo, vamos lá aprender. Primeira coisa, como eu falei no início, se você tem essas gorduras acumuladas, você programou seu corpo para fazer isso. Seu corpo hoje é bom em guardar gordura. Então, o seu corpo, quando você come, ele já armazena gordura imediatamente. E às vezes você já fez alguma dieta, você até perdeu peso, mas depois você ganhou tudo de novo e numa velocidade muito rápida. Você ganhou tudo de novo numa velocidade muito rápida. Por quê? Por duas coisas. Programação e pelo que você comeu, a configuração. Toda vez que você come açúcar, principalmente pela manhã, você já bloqueia o seu emagrecimento. Então, toda vez que você comer carboidrato refinado pela manhã, toda vez que você acordar e já comer alguma coisa de açúcar, a tendência é que o seu corpo ative uma guarda de gordura. Então, o que eu estou falando? Na hora que você acordar, não tome café da manhã. Na hora que você acordar, não tome. Se você quer perder essa gordura e configurar seu corpo para queimar. Quando você acordar de manhã, você vai ter um hábito diferente agora. Mas Renato, eu gosto de comer de manhã. Você pode comer de manhã. Só não come na hora que você acorda. Na hora que você acordar, você vai fazer o que eu vou te ensinar aqui e eu te garanto que você vai perder muito peso e muito rápido. Então, aprenda isso. Comer o carboidrato e comer o açúcar de manhã e você já está acima do peso, você vai ativar a guarda de gordura. Mas Renato, meu nutricionista falou que eu tenho que comer o carboidrato. Mas meu nutricionista falou que eu tenho que tomar café da manhã. Acontece o seguinte, tá? Geralmente, essa parte da nutrição ela vai configurar uma dieta específica para você. E se você comer a quantidade certa de carboidrato todos os dias, a quantidade certa para você, realmente você vai conseguir perder peso. Agora, você consegue seguir aquela dieta certinho? Se você consegue seguir aquela dieta certinho para o resto da sua vida, manda ver que vai funcionar sim. Mas a maioria dos gordinhos e das gordinhas que eu conheço, das pessoas que estão acima do peso, inclusive foi essa a minha luta, inclusive é ainda sim a minha luta. Não sou mais, mas a cabeça ainda luta e não funcionou, tá? Eu nunca consegui seguir por muito tempo. Isso aí. Então, eu vou te passar aqui uma coisa que é possível de você seguir sempre, tá? Sempre, sempre, sempre. Então, se fizer sentido para você e você conseguir, vai ser uma estratégia que vai te ajudar muito. Pela manhã, você acordou, você não vai tomar café da manhã. Você acordou, você vai começar a preparar seu corpo para queimar gordura. Quando você acorda, sua glicose está baixa. Aproveita. É como se a fogueira estivesse pronta para você assar uma carne, para você queimar a gordura, para você fazer um churrasco. Sabe o que você faz? Você apaga ela, você joga um tanto de água nessa fogueira e você apaga o fogo quando você toma café da manhã. Então, você acordou, sabe o que você vai fazer? Aproveitar esse fogo e colocar mais lenha nele. Como que eu coloco mais lenha nele? Primeira coisa é a hidratação. Você não vai comer nada, mas você vai se hidratar. Você vai tomar um copo de água com 100ml de água morna, água morna, e você vai colocar uma colher de sopa de vinagre de maçã nessa água. Um copo, uma colher de sopa de vinagre de maçã. Muita gente antes não falava do vinagre de maçã. Muitos profissionais hoje que estão realmente estudando muito, você vai ver que eles passam esse vinagre pela manhã para você beber em jejum. Porque o vinagre consegue regular melhor a sua glicemia, diminuir o açúcar no seu sangue e melhorar a queima de gordura. Então de manhã você acordou, você vai pegar 100ml de água morna, uma colher de sopa de vinagre de maçã. Em seguida, eu preciso que você beba até 600ml, até 1 litro de água. De 600ml até 1 litro de água nesse momento de manhã. Claro que você não precisa de tomar em 2 minutos. Mas você pode tomar em um período de meia hora, de 40 minutos. Eu preciso que você beba essa quantidade de água. Por que? A hidratação é mais lenha para a minha fogueira. Agora, o que você vai fazer depois disso? Você vai preparar um chá. Você vai preparar um chá de hortelã. Por que, Renato? A menta piperita ativa a minha digestão. A maioria das pessoas que estão acima do peso tem uma digestão ruim. Então, uma digestão devagar. E o que a digestão devagar faz? Ela atrapalha a absorção de nutrientes. E ela causa inflamação. É como se aquele alimento começasse a passar por uma série de processos ali que vai te gerando inchaço. Deixa você inchada. E o inchaço aumenta uma célula... Aumenta uma citocina inflamatória que chama interleucina 6. E ela faz seu corpo guardar mais gordura. Ela ativa e potencializa a programação de guardar gordura. Mas, quando você toma hortelã, você melhora a sua digestão e você diminui essa inflamação. Então, durante o dia todo, a sua digestão sendo boa, você vai perder peso mais rápido. Você pode ver que quem é magrinho tem uma digestão rápida. Tem uma digestão feroz mesmo. Então, por que? O metabolismo fica mais acelerado. Então, você vai tomar esse chá de hortelã pela manhã. Agora, só aqui. Não quero fazer atividade física. Não quero secar. Quero só emagrecer um pouco. Faz isso. Depois do chá de hortelã, você espera 20 minutos. Aí, você pode tomar o seu café da manhã. Agora, Renato, eu quero emagrecer muito em coisa de 15 dias, 20 dias. Agora, está o grande segredo aqui. Você vai preparar um café. Inclusive, eu fiz o meu já aqui. E você vai pôr uma colherzinha de café. Essa aqui está suja. Vocês não reparam, não. De óleo de coco. De óleo de coco. Porque o triglicerídeos de cadeia média, o ácido caprílico vai mobilizar a sua gordura. E aí, você vai fazer, sabe o quê? Caminhada. Para você emagrecer muito, você vai caminhar 40 minutos. De jejum, Renato? De jejum. Mas 20 minutos já vai te ajudar muito. Mas o ideal para o seu corpo começar a acelerar e queimar muita gordura é 40 minutos. Aí, depois que você caminhar os 40 minutos, tá? De jejum, bebendo só essas bebidas que eu te ensinei aqui, você vai voltar para a sua casa e aí você vai fazer ovos mexidos. Ó, isso aqui é bônus desse vídeo, hein? Eu nem ia falar isso, mas eu vou dar o passo aqui até a hora do seu almoço. Chegou da caminhada, a sua fogueira vai estar com fogo lá em cima. Sabe o que você vai fazer? Você vai jogar ovo. Você vai comer ovo mexido. Não ponha quantidade de gordura, não ponha nada de sal, tá? Coma ali sem gordura. Ah, Renato, pode jogar um pouquinho? Pode. Mas eu estou te ensinando a melhor forma. Você mexe esses ovos ali e você vai beber e você vai beber pelo menos mais 300 ml de água com limão. Você vai espremer pelo menos meio limão. Você vai comer esses ovos com esse limão. A hora que for ali pelas 10 e meia da manhã, você vai tomar um chá verde ou você vai tomar uma fórmula que chama folia magra de 300 miligramas com NADH de 10 miligramas que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui. Por quê? Porque nesse momento seu metabolismo vai começar a acelerar. A fogueira vai estar com fogo lá em cima. Quando você tomar o chá verde ou a folia magra com NADH, seu metabolismo vai aumentar muito. Seu fogo vai aumentar muito. Renato, qual que é melhor? Chá verde ou a folia magra com NADH? Aqui a gente faz uso da folia magra com NADH às 10 e meia da manhã. Por quê? Segundo estudos científicos, ela mobiliza mais a gordura da barriga, ela tira mais assim a minha fome e ela me dá mais disposição. O chá verde também faz isso, mas numa proporção 40, 50% menor. Tá? Então, aí você me pergunta, Renato, mas assim, onde eu consigo manipular? Pode pedir aqui, na farmácia. Eu vou deixar o link aqui embaixo, o link na descrição, o número do WhatsApp. E faz o seguinte, você que está nesse vídeo chegou até agora aqui. Se você pedir essa fórmula, tá? Se você pedir essa fórmula aqui, através desse link, você vai falar que você estava nesse vídeo aqui, essa fórmula, ela vai sair um preço especial para você, ela vai sair por 230 para 60 dias, e eu vou te dar o frete grátis para qualquer lugar do Brasil. e eu vou te dar meu guia alimentar. O meu guia, ele é R$ 90,00. estou fazendo no meio do vídeo aqui, eu decidi fazer isso. Vou te dar o meu guia alimentar gratuito, se você pedir o kit folia que a gente faz aqui. Tá? Se você não quiser fazer aqui, pode fazer aí na sua cidade. É folia magra de 300 miligramas com NADH de 10 miligramas. É 100% natural, melhora a sua disposição, mobiliza a sua gordura, é fantástico. Se você mandar a mensagem nesse link aqui do WhatsApp, que eu vou deixar no link da descrição, e falar que você estava nesse vídeo, você vai pagar 230 com frete grátis para 60 dias, você vai levar o guia de alimentação, e eu vou te dar um suplemento ainda. Vou te dar um suplemento para 30 dias. Melhora teu sono, melhora teu cabelo, melhora sua pele, melhora teu sistema de defesa e regulação. regula a sua parte hormonal. Tudo 100% natural. 100% natural. Essa fórmula custa em torno de 170. Eu vou te dar ela de graça se você pedir o kit folia. Tá vendo que compensa assistir o vídeo inteiro do Renato? Essas coisas só aparecem aqui no meio. Então, fica aí a sua disposição, isso acelera muito o seu metabolismo. Agora eu vou te falar do almoço. Agora você pode falar, Renato, eu não quero comprar essa fórmula, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição financeira, você compra o chá verde então que ele é bem mais barato, aliás, é muito barato e ele vai também ser bom. Não é a mesma proporção, tá? Não é de jeito nenhum, fica longe, mas já vai te ajudar muito. Se eu não quiser tomar o chá, você também vai perder peso. eu tô te ensinando uma forma de ser tipo cinco vezes mais rápido, tá? Agora quando chegar no momento de almoçar, o que você vai fazer? Tua fogueira tá bombando. Não come carboidrato agora, não. Seu corpo estimulou a queima. Tua fogueira tá lá, põe a carne lá, come proteína, bastante verdura e bastante legume. Pronto. Aqui, seu corpo vai precisar agora da sua gordura pra fazer essa digestão, pra colocar teu corpo pra funcionar. Agora, teu corpo precisa de muita energia. Então, nesse momento, seu metabolismo vai estar rápido. Não coma carboidrato. Renato, eu quero. Come depois das duas horas da tarde até as seis horas. Porque aí o fogo tá muito alto. Um pouquinho de água que você jogar ali não vai apagar esse fogo, tá? Não vai apagar. Renato, mas falaram que eu tenho que comer carboidrato. Criatura, eu não tô falando pra você não comer carboidrato. Eu tô falando pra você que não consegue comer a quantidade certa, seguir uma dieta configurada, tá? De quantidade. duas colheres, três colheres daquilo, meia fatia de pão. Você que come dez fatias de pão, cinco colheres de arroz, massa, macarrão, não dá. Você não sabe comer. Então, faz desse jeito que eu tô te falando aqui que você vai emagrecer muito rápido. Você vai ver a diferença. Nossa, Renato, eu quero fazer, me ajudou muito, mas eu quero saber assim que eu como de manhã, de tarde, de noite. Pega no kit de folia que você vai ganhar o guia alimentar completo, comer de manhã, de tarde, de noite, alimento que pode, alimento que não pode. Tem tudo aqui, tá? Ou você assiste todos os meus vídeos aqui no YouTube gratuitamente, tá? É tudo de graça. Os meus vídeos estão aqui no YouTube de graça. Então, assista aqui e comece a mudar a sua vida. Todos os dias tem vídeo aqui. Assista e eu te garanto que a sua saúde vai transformar. Obrigado pela presença de vocês que ficaram aqui nesse vídeo comigo até o final. Um beijo no coração de vocês. Desejo muita saúde e muita paz para vocês. Tchau, tchau.